Call of Duty é a franquia sinônimo de bala na besta e tapa na cara que já teve uns 150 milhões de jogos lançados, e cada um com o seu fã. Porém, em meio a larga biblioteca de games que a franquia nos oferece, seria bem óbvio que alguns games fossem cancelados ou não lançassem por algum problema de desenvolvimento, não é verdade? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma brincadeira bem interessante. Eu hoje lhes apresentarei de forma resumida todos os codes que seriam lançados, mas de alguma maneira não viram a luz do dia, pelos mais derivados problemas e motivos. Alguns codes dessa lista tem histórias com problemas bem maiores, que mereciam até vídeos próprios pra cada um deles, mas o intuito desse vídeo aqui é resumir a informação no formato top 7 pra vocês, onde eu irei organizar do code cancelado mais de boa, até o cancelado mais cabreiro, que, mano, você pensa, véi, o quê? Então, vem comigo, menino. Em sétimo lugar, Call of Duty Tactics, que seria o Call of Duty Táticas. Esse code está aqui atrás, pois ele é o que nós temos menos informações de tão cedo que ele foi cancelado. O que sabemos é que ele seria um jogo de estratégia e era produzido pela Vicarious Visions. Essas imagens de fundo são oficiais, inclusive nesse vídeo vai ter muita imagem de gameplay ou arte conceitual que é oficial desses games citados, ok? Esse é o Code Tactics. Em sexto lugar, o Call of Duty 2020 da Sledgehammer Games. Esse é o code mais recente dessa lista. Ele não foi necessariamente cancelado, mas sim modificado. Desde 2017, a Sledgehammer Games estava produzindo um code provavelmente de Guerra Fria, que seria lançado em 2020. Ela estava fazendo esse jogo com a ajuda também da Raven Software. Entretanto, por algum motivo, a Sledgehammer saiu do projeto, e não sabemos se foi porque ela queria ou porque a Activision mandou. Com isso, a Raven Software ficou sozinha, mas jamais seria capaz de terminar o projeto até 2020, o que motivou a Activision a chamar a Treyarch para se envolver e terminar o game. Porém, a Treyarch não apenas finalizou, como mudou totalmente a estrutura da campanha, multiplayer e co-op ao lado da Raven, e transformou esse misterioso game da Sledgehammer em Call of Duty Black Ops Cold War. Com isso, nunca saberemos o que Cold War inicialmente seria, afinal, ele foi um jogo que em um ano foi mudado da água para o vinho, talvez apenas mantendo as mesmas armas da concepção inicial e ainda olhe lá. Era para ter sido outro jogo, completamente diferente, e não sabemos se um dia saberemos o que era. Em quinto lugar, entrando no nosso top 5, Call of Duty Advanced Warfare 2, ou Guerra Avançada 2. Tudo bem, esse não foi um jogo cancelado, literalmente falando, e sim uma ideia jogada fora, mas foi confirmado pela Sledgehammer Games. Em um evento, a Games Beat Summit 2017, contando com a presença de diversos representantes de sites de games renomados, como a US Gamer, e ainda com plateia, os desenvolvedores da Sledgehammer disseram que durante as reuniões da empresa, eles realmente cogitaram muito a possibilidade de fazer Advanced Warfare 2, até porque eles se orgulhavam muito do primeiro. Porém, fizeram uma votação entre os funcionários, e o resultado final foi que a maioria achava melhor lançar um game mais nostálgico, abordando a Segunda Guerra Mundial. E foi assim, com essa decisão, que nasceu Call of Duty World War 2. Em quarto lugar, Call of Duty Devils Brigade, A Brigada do Demônio. Este code estava sendo feito pela Underground Development, e seria lançado para PC, PS3 e 360. O game seria ambientado na Segunda Guerra Mundial, porém com foco nos italianos, e ainda seria um game em terceira pessoa. Além disso, o jogador utilizaria comandos para dar ordens à sua equipe, como avancem, protejam, mantenham posição, e por aí vai. E ainda não eram apenas ordens do grupo como um todo. Você poderia pedir para um soldadinho aliado seu matar um inimigo específico, até furtivamente se quisesse. O jogo aparentemente estava sendo produzido em meados de 2007, pouco tempo após o lançamento de Call of Duty 4 Modern Warfare, e ainda utilizando a engine do COD 4, que por sua vez é uma evolução da do COD 2. Mas pelas imagens, vemos que o game foi cancelado bem cedo, já que o projeto ainda estava bem simples e inicial. Em terceiro lugar, medalha de bronze, ficamos com Call of Duty Combined Forces. Aqui as histórias começam a ficar um pouco mais cabulosas. Se você é um fã antigo de COD, você já deve ter pelo menos ouvido falar de Call of Duty Finest Hour, game de 2004 lançado para GameCube, PS2 e Xbox, que foi o primeiro COD a ser lançado para consoles. Na real, ele era exclusivo de consoles. O game foi produzido pela Spark Unlimited, e essa desenvolvedora tinha um contrato muito bom com a Activision para fazer mais games além do Finest Hour. Acontece que o Finest Hour teria uma sequência que a própria Spark iria produzir, e que provavelmente faria sucesso, pois o Finest vendeu bem. Essa sequência seria o COD Combined Forces. Então, você pergunta, caramba Felipe, numa história tão promissora, por que esse COD foi cancelado? É, pois é. A Activision fez um acordo com a Spark, para que ela gastasse no máximo, estourando, no limite. Nossa, mas se ela fosse muito louca, 2 milhões de dólares para produzir Finest Hour. E o BO da situação, é que o Finest Hour, por má gerência, ou então por pagação de doido da empresa, terminou com um gasto extra de 6 milhões. Ou seja, a Spark, ao invés de gastar 2, gastou 8 milhões de dólares para fazer o jogo. Essa grana toda se pagou. O jogo vendeu bem, então foi tranquilo. Mas não muda o fato de que a empresa gastou 4 vezes o que era para ter gasto com o Finest Hour. A produção foi cara. E com isso, a Activision ficou pistola, cancelou a sequência, o Combined, e chutou a Spark para quilômetros. Tem ainda outras tretas nessa história, por a Spark estar conversando com a EA na época, o que deu um bafafá miserável, mas no fim a grana foi para o vaso e a Tia Activa ficou pistola. Em segundo lugar, medalha de prata, ficamos com Call of Duty Vietnam, o Vietnã. Vietnam era um COD que estava sendo desenvolvido pela Sledgehammer Games, a mesma desenvolvedora de E.A.W. e World War II, entre os anos de 2008 a 2010, e seria lançado para PC, PS3 e 360. A ideia principal e óbvia do game é que eles passaria na Guerra do Vietnã, com uma história andando entre os anos 60 e 70, no Vietnã, obviamente, e também em Camboja e Laos. Esse COD, assim como Devil's Brigade, também seria em terceira pessoa. Infelizmente, após oito meses de desenvolvimento do game, a Activision deu uma ordem para a Sledgehammer Games parar com o projeto. Isso aconteceu porque a Infinity Ward, que na época havia acabado de lançar Modern Warfare 2 e estaria agora desenvolvendo Modern Warfare 3, estava passando por maus bocados. Entre 2009 e 2010, a Activision se envolveu numa treta danada com a Infinity Ward, que fez com que vários funcionários da E.A.W. saíssem da empresa e deixassem os escritórios vazios e carentes de gente para trabalhar. Isso não apenas ocasionou um péssimo pós-lançamento com atualizações ausentes ao MW2, como ameaçava que MW3 não fosse terminado a tempo, o que fez com que a Activision chamasse a Sledgehammer para ajudar a terminar o MW3. Com isso, graças a Sledgehammer, o MW3 foi concluído, mas o Vietnã nunca mais foi tocado para frente. Esse game fica na segunda posição porque, com certeza, era o que eu mais gostaria de jogar nessa lista. E em primeiríssimo lugar, o Call of Duty cancelado mais cabuloso do planeta, Call of Duty Roman Wars, Guerras Romanas. Para você que acabou de não acreditar no título que leu e está vendo essas imagens agora com cara de assustado e segurando a risada, eu apenas te respondo sim. Este game de fundo é um COD em terceira pessoa sobre gladiadores romanos. Tem algum motivo maior para ele estar na primeira posição ou está bom para você? Este jogo estava também sendo produzido pela Vicarious Visions, a mesma que estaria fazendo o Call of Duty Tactics, com desenvolvimento iniciado no ano de 2008. Ele seria lançado para PC, PS3 e 360. A própria Vicarious disse que por mais que o game estava em desenvolvimento, ele nunca foi uma ideia levada realmente a sério e nunca recebeu nenhum pedido para sair da sua versão protótipo. No game, o jogador controlaria um soldado da 10ª Legião, uma força de elite das tropas de Júlio César. As armas, como esperado, seriam arcos, flechas, escudos e lanças. Além de também poder jogar areia para desnortear inimigos. Essa gameplay de fundo é de nosso protagonista montado em um elefante lutando na Guerra da Alésia, um conflito que acontece em 52 a.C. entre o exército romano de Júlio César contra as tribos gaulesas de Versingetórix. Esse conflito foi uma das maiores vitórias do exército de César. Atualmente, esse local é a Lise Saint-Réine, na França. E bons senhores, esses foram os mais curiosos codes cancelados. Na verdade, esses foram todos os codes cancelados. Tem algum deles que você gostaria de ter jogado? Algum que você manja e que eu possa ter esquecido de citar? Algum que você agradece por ter sido cancelado, porque com certeza não daria certo? O que achou de todas essas histórias? Comente a respeito aí, que eu também quero saber. E não esquece de deixar o like aí embaixo pra dar aquela força brabíssima e se inscrever e ativar o sino pra não perder outros vídeos. Isso é muito importante. Eu vou embora, mas vou deixar outros vídeos que você pode adorar aí na tela. Eu sou o Felipe Brasil Game e é isso aí, galera. Valeu e fui! E aí